Música Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também Azul, amarelo e vermelho também Música Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também Azul, amarelo e vermelho também Música Ovo, dois ovos, três ovos assim Ovo, dois ovos, três ovos assim Ovo, dois ovos, três ovos assim